Olá amigos do canal Jalmaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Pessoal, estou um pouquinho rouco, mas estou aqui para evidentemente trabalhar um pouco mais com vocês e contribuir com o famoso O Colapso do Universo, que já está próximo do programa de número 190. E depois de um mini curso sobre as novas, e é assim com o colapso, todas as vezes que nós abrimos um tema, anãs brancas, nebulosas planetárias e novas, acaba se tornando um mini curso. Da mesma maneira, nós estamos aqui para o segundo programa sobre as supernovas, que agora passou a ser o destaque deste trabalho. Vamos lá pessoal, vamos observar então o que nós temos para contar para vocês acerca das extraordinárias explosões estelares conhecidas por supernovas. Se as novas já são espetaculares, imaginem então uma supernova, que às vezes pode concorrer com o brilho de uma galáxia toda. Dispomos de registros, entretanto, feitos por astrônomos da China e do Japão. Claro que este parágrafo, ele abre a questão da nova observada no ano de 1054, e que nós vimos que na Europa, que vivia um período muito complicado da efervescência científica, claro que havia registros em outros lugares do mundo. A nova, de 1054, século XI, tal como a de Tico, 500 anos depois, era muito mais brilhante do que Vênus. Por que a comparação com Vênus? Porque Vênus, gente, é o astro mais brilhante no céu noturno depois da Lua. Na verdade, era provavelmente a mais brilhante das duas, e pôde ser vista em pleno dia durante 23 dias. Veja que espetáculo deveria ter sido este fenômeno que ocorreu há cerca de mil anos. Lentamente, foi empalidecendo após ter alcançado seu brilho máximo. Mas passaram-se quase dois anos antes que ela voltasse a ser invisível a olho nu. Por que essas novas são muito mais brilhantes do que outras? Seria um outro fenômeno? Seria um outro tipo de explosão estelar? Uma resposta lógica seria, aparentemente, que elas simplesmente estavam mais perto de nós e, por isso, pareceram mais brilhantes. Mas não era este o caso. Em 1885, portanto, no final do século XIX, entretanto, apareceu uma nova na região que era, então, denominada Nebulosa de Andrômeda. Na época, não se conhecia a galáxia de Andrômeda. A palavra nebulosa vem do latim nebula, que significa nuvem. A nebulosa de Andrômeda é uma mancha nevoenta de luz que os astrônomos julgavam ser uma nuvem de gás e poeira dentro da nossa própria galáxia. Como acabei de dizer há pouco, posteriormente, nós iríamos perceber que se trata, na verdade, de uma nova galáxia. Aliás, muito maior que a nossa Via Láctea. Há cerca de 2 milhões e meio de anos-luz da Terra, com cerca de 1 trilhão de estrelas. A nova, que eles simplesmente supuseram estar, por acaso, na direção da nuvem, não tinha nada de particularmente notável, pois alcançou apenas um brilho máximo de sétima grandeza e jamais foi suficientemente brilhante para ser observada sem auxílio de telescópio. Mas se, na aparência, ela não tinha nada de importante, posteriormente, nós descobrimos que ela rivalizava em seu brilho com todo o brilho da galáxia de Andrômeda. Ou seja, era a maior explosão estelar que nós havíamos detectado até aquele momento. Simplesmente extraordinário. É isso, gente. Com esta segunda aula, com este segundo programa sobre as espetaculares supernovas, nós nos despedimos. Um grande abraço. Fiquem bem. Eu espero vê-los oportunamente. Tchau, pessoal.